Eu fiz questão de vir aqui fazer abertura, até porque sou presidente da comissão, em respeito às colegas que organizaram o evento, mas tenho certeza que será uma brilhante exposição, até porque eu já conheço a Nara, ela entende tudo do assunto que ela vem falar, já esteve aqui na casa por outras oportunidades, e será um sucesso. Nara, um grande abraço, tudo de bom, deixo um beijo para você. Vou passar a palavra e a presidência da mesa à doutora Denise, que daqui para frente ela tocará o serviço. Uma boa noite para todos vocês, obrigado, pessoal. E eu queria aproveitar e convidar a doutora Carmen, que é presidente da comissão da igualdade racial, a compor a mesa aqui com a gente. Doutora, gostaria que a senhora viesse e compor a mesa aqui com a gente. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a nossa palestrante, que eu acho que todo mundo está na expectativa aqui. Por favor, Nara. Vamos falar de imagem, vamos falar de advogado, a moda e o sucesso profissional. Quando a gente fala de moda, talvez nós não vamos falar das cores que estão na moda, dos modelos que estão na moda. Mas nós vamos falar de um tema que está muito na moda, que é a imagem pessoal. Mas sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa relativa à moda, até porque eu estou muito bem assessorada com o doutor Ulisses aqui do meu lado, que sabe das coisas de verdade. Não é? Então, tá bom. Obrigada. Bom, gente, falando de imagem, quem de vocês tem dúvida de que uma imagem é falar mais do que mil palavras? Ninguém, né? Então, eu trouxe para vocês uma imagem que todos vocês, eu acredito que já conhecem. Acho que todos já conhecem. E gostaria que vocês me ajudassem. Porque, apesar de eu adorar vir aqui, não é uma tarefa muito fácil falar para advogados. Eu venho porque eu sou muito atrevida mesmo, e para atender o convite da doutora. Que é o pessoal que fala correto, assim, direitinho. Bom, aí está o advogado, a moda e o sucesso profissional. E a imagem que eu trouxe para vocês é essa aqui. Parece que está meio deslocado, né? Mas não vamos mexer, porque a gente já teve alguns probleminhas. Aliás, eu pedi desculpas para vocês antes. Quem é que já viu essa imagem? Todo mundo, né? Não? Quem viu? Levanta a mão. Então, só relembrando um pouquinho, essa imagem é uma foto que foi feita na reeleição do presidente democrata Barack Obama. Ela foi postada no Twitter antes mesmo de sair o resultado oficial. Quando ele já tinha o tanto de votos que ele se deu por eleito, essa imagem foi postada. E o que essa imagem... Se eu não tivesse falado nada disso para vocês, o que essa imagem representa? O que ela está dizendo para vocês aí? Vamos me ajudar, gente. Vou acordar que eu já comecei tarde, agora eu estou com o sentimento de culpa. No abraço, você tem o quê? Encaixe, segurança, afeto. Estabilidade, que é tudo o que o americano precisa. Segurança é tudo o que eles precisam, porque vivem roubando os negócios lá, não sei nem por quê. Enfim, o que mais? Na posição da fotografia, da imagem, ela está em uma posição que você vê atrás, não tem um painel, nada disso. Você vê claramente que as nuvens do céu. Então, assim, com ele você vai estar nos céus. Mais ou menos isso. E, assim, de quebra, por baixo, as cores que tem nessa imagem são as cores da bandeira dos Estados Unidos. Não houve nenhum discurso. Essa fotografia, ela revolucionou a história das redes sociais no mundo, porque ela foi retuitada 317 mil vezes em um minuto. Ela foi compartilhada 327 mil vezes em um minuto no Facebook. Em poucas horas, enfim, ele teve 2 milhões e 700 mil likes. Ele ultrapassou o Just a Bible. Ele falou alguma coisa? Só aqui, vou até botar o original para vocês verem. For more years. Foi esse o discurso. Então, assim, uma imagem diz muito mais do que a gente às vezes esquece. Hoje eu vou assim mesmo, estou cansada. Enfim. Essa imagem fez todo esse movimento nas redes sociais, porque ela passou a mensagem que era para ter sido o que ele gostaria. Agora, estava tudo muito armado. Ele imaginava que ele ia ganhar, claro, mas, de certeza, ele não tinha. O fotógrafo estava ali. Estava tudo muito certo, tudo arrumado, tudo correto. E deu essa repercussão toda. E as pessoas não sabem exatamente por quê. Evidentemente que foram os eleitores dele que retwitaram, que compartilharam. Não precisou ele falar absolutamente nada, nem agradecer, claro. Depois, ele fez o discurso, evidentemente. Então, eu quero falar para vocês qual é a relação que tem essa imagem de hoje que a gente está vendo, que é 2012, é bastante recente. Qual a relação que tem com o homem primata e com o sucesso profissional? Quem é que se arrisca aí? Vamos falar, gente. Não vou falar sozinha. Porque eu sei que vocês são muito melhores do que eu. Como podemos relacionar a comunicação primitiva ao sucesso profissional? Lá na antiguidade, vocês já sabem disso, o homem tem, em média, 130 a 400 milhões de anos, dependendo da fonte. E não se falava. Nós não tínhamos linguagem verbal. Há 60 milhões de anos, que é uma diferença imensa, o homem começou a falar. Como é que ele viveu nesse tempo todo? Então, se... Poderia dizer que os gestos, postura e comportamento são responsáveis pela nossa... por não extinção da espécie? É, porque se defendia dos... Podemos dizer isso, não é? E se eu disser para vocês hoje que a não extinção, o nosso sucesso tem uma grande responsabilidade aí também. Está aí dentro. Parece que a gente evolui, 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 mas fica correndo ao redor do rabo. O negócio está bem aqui, lá no começo. É? Parece que não é bem colocado isso, mas é o contrário. É muito simples. Muito pequeno, não é? Para vocês lerem, não dá? Até para eu ler, está pequeno. Estou mais pertinho. Então, algumas de nossas expressões são resquícios herdados dos antepassados primitivos, comuns tanto ao homem quanto a outros animais. Bom, nós estávamos falando de postura, comportamento e primeira impressão. Por que é aquela que nós gravamos? Querem saber agora ou no final? Quem é que sabe aqui me dizer por que a gente guarda a primeira impressão quando vê alguém? É, que é essa emoção. Quem quer saber, eu vou falar rapidinho para vocês, porque o nosso assunto não é exatamente esse. Por que é que a gente guarda a primeira impressão? A universidade de... Não foi eu, acho que foi na universidade de... Departamento da Universidade de New York fez um estudo a respeito da primeira impressão. E concluiu que a primeira impressão, ela se dá em uma região do nosso cérebro que se chama amígdalas. Mas não é amígdalas da nossa garganta, não, é uma outra região. E é a mesma região responsável pela perpetuação da espécie. Vocês já observaram o tanto que a gente é rápido quando algo nos ameaça a vida? Você não se dá conta do que você está fazendo para você se livrar de uma situação, quando é uma situação de perigo. Então, veja, a mesma região do cérebro que é responsável pela primeira impressão, ela é responsável pelo instinto de sobrevivência. O que ocorre? Quando você enxerga alguma coisa e isso é processado e mandado para o neocórtex, quando é mandado para o neocórtex, ele vai lá e avalia, é perigo, não é perigo, é sério, não é sério, e aí ele já determina aquilo e manda para o cérebro. Aí o cérebro guarda. Aquilo ali não é confiável, aquela pessoa não é legal, aquilo não me serve. Enfim, não satisfeito, o que vai acontecer? O cérebro vai confirmar isso, buscar informações através daquela pessoa. Por exemplo, alguém passa lá atrás. E eu olho e falo, mas aquela pessoa tem um jeito antipático de ser, arrogante. Tá bom, daqui a pouco eu tenho oportunidade de estar com essa pessoa. Eu já tive uma primeira impressão, que leva seis segundos até 30, e aí eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo para confirmar, o meu cérebro vai fazer, eu não tenho consciência disso, para confirmar que eu estou certa, que aquela pessoa realmente é uma pessoa antipática, ou arrogante, seja o que for. Daí, está muito bem elaborado. Por isso é tão difícil de nós superarmos uma imagem negativa, uma primeira imagem. Ficou claro? Essa parte do cérebro... Mas, enfim, acho que é bom vocês saberem, para vocês lembrarem, quando vão sair de manhã, principalmente com clientes novos, que qual é a região do cérebro que vai ser acessado quando você passar. Não é que a pessoa queira, é assim. E não sou eu que estou dizendo. Então, está claro? Esse julgamento é feito muito rapidamente, vocês já sabem. Em torno de seis a 30 segundos. Então, não temos uma segunda chance. A gente vai ter que andar impecável. E eu diria algo assim, eu trabalho com isso, mas eu diria que a postura e o comportamento, na minha interpretação, ele tem um peso maior. Porque não adianta você estar impecável, se você for grosseiro com o porteiro, se você não tiver uma postura adequada, não vai resolver. Tem que ser de tudo, um pouco. Aqui vocês já conhecem esses números, quem já conhece? Se não, eu vou... Já? Não? Bom, aqui eu vou falar sobre linguagem não verbal rapidíssima, porque não era essa a ideia. Lá atrás, quando nós éramos primatas, 55%, o que é responsável pela nossa boa ou má impressão, representa 55% que está dentro da aparência, postura e comportamento. Então, aparência, é você adequado. Aí você pensa em uma pessoa mal vestida, não é mal vestida de ser simples, eu estou falando inadequadamente. Mal lavado, mal passada a roupa, cabelo sem fazer, enfim, isso é aparência. Postura é a conduta com os outros, comportamento. Entra aí. Então, você tem 55% de chance de agradar. Ou não, se você tiver isso aqui. Agora, ninguém tem 100% de 55%, certo? Ninguém tem 100%. Então, você vai ter que ter um pouco de cada. Agora, aqui vem uma parte cruel, que também eu já comentei isso em algum momento. O tom de voz da gente, ele faz uma diferença incrível. Ele tem 38% de responsabilidade de você ser bem aceito ou não. Ele passa a mensagem que você é uma pessoa segura ou não, para vocês que têm clientes que todo dia estão buscando isso. E apenas 7% de tudo que vocês estudaram. Isso é muito cruel, não é? Eu venho aqui para dizer um negócio desse. É sério, não sou eu que digo isso, não. 7%. Então, o que vai acontecer, gente? Aí você diz, não, Nara, mas tem uma pessoa, o cara conhece demais, ninguém diz que ele é um advogado, anda toda uma outra pilha, ou com um chapelão grande, tipo o que não cabe para o nosso mundo urbano, ou uma roupa inadequada, não gosta muito de tomar um bom banho, nem bom, nem ruim, mas o cara sabe para caramba. Ele vai conseguir, só que ele vai conseguir com muito sofrimento. Muito sofrimento. Então, esses detalhes, estão aí dizendo, as pesquisas dizem, é 55, é muito, gente. Você somar uma boa voz com todo o conhecimento intelectual, 7 com 38, não dá 55. Então, tem que cuidar dessa parte aqui, tem que investir. Se não investir nisso, e vocês vão entender por que tem que investir nisso rapidíssimo. Bom, você nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Isso não sou eu que falo. Isso é muito antigo, isso deve ser muito verdade. Só fazendo um adendo, alguém que conhece o TED? é um congresso mundial de World Ideas Spreading, ideias que merecem ser disseminadas. Cada ano é um lugar do mundo. O ano passado foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu só estou comentando isso, que as palestras lá duram no máximo 18 minutos, e você, para estar lá, você paga 5 mil dólares. Então, você tem que ter uma super ideia e também tem que ter um dinheirinho para você ir lá mostrar a sua ideia. Porque é muito caro. O ano passado foi no Rio, eu tive a oportunidade de estar. Bom, enfim. E um dos assuntos que foi falado foi aquele gráfico 7, 38, 55. Então, nós não podemos deixar isso de lado. Não é eu que quero falar sobre isso. Poderia vir aqui e falar de look, para vocês, que eu adoro. Mas isso é, talvez, mais importante do que os looks são importantes. Doutor Ulisses, muito importante. Mas, enfim. Por que esse 55 é importante? Porque primeiro que é um número maior, você tem que trabalhar lá, que você vai ter mais chance. Aí você cria a sua marca pessoal. Se você tem uma conduta X, você vai criar a sua marca pessoal em cima daquilo que você tem mais facilidade. O que é uma marca pessoal? Quem diz isso para mim? Que vocês sabem coisa para caramba. Devem saber muito mais do que eu. Estão tudo escolhendo leite aqui. Não vão me dizer nada? Então, eu vou pular também, não vou falar. Até porque a pizza não chegou. Não tem jeito. Marca pessoal. Quem é que sabe o que é marketing pessoal? Bom, é assim. Segundo as definições dos estudiosos, marca pessoal é algo que nasce com você. Está no teu gem. Não tem aquela pessoa que se comunica com facilidade, ou tem alguém que tem uma facilidade para se vestir, tem outro que tem outro tipo de facilidade. Isso se chama marca pessoal. É da pessoa. Enquanto que o marketing pessoal, você contrata uma agência, e essa agência vai descobrir o que você tem de bom, enfim, vai dizer, não, você quer ser político. Aí o cara é um tímido na vida, ou não tem simpatia, e você, não, ele vai ser político. Lá pega e arruma o cara para ser político. Ele não vai conseguir ser um bom político. Nós temos exemplos aqui em São Paulo. De um aí que pedala e a gente... O cara até é bem bom, mas o cara não tem carisma. Já em compensação, quem tem carisma, vocês viram onde é que for parar. É, com carisma. Pode ter certeza disso. Aquilo é a marca pessoal dele. No caso, nós estamos falando do Lula. É dele. Ninguém vai se fazer tão bem, porque quando você faz um marketing pessoal, é criado. Então, nunca vai ficar tão legítimo. Vai ajudar. Mas não é a mesma coisa. Então, marca pessoal é teu, ninguém tem o igual. Ninguém. Ninguém vai caminhar igual você, ninguém tem o mesmo tom de voz, ninguém tem o mesmo jeito de falar o mesmo assunto. Então, está claro. O que é marca e o que é marketing pessoal. O cara perguntando para ele mesmo. Coitado. Aí fala o que é marca pessoal, é conjunto das ações, estratégias. Porque o que acontece? Quando você tem um gerenciador da tua marca, isso é bem importante, gente. Você pensar qual é o teu diferencial. O que é que eu sei fazer melhor? Bom, eu sou advogado. Então, tem algumas coisas que para o advogado é extremamente importante que ele tenha isso como uma marca, mas marca pessoal, você nasce com ela. Não tem como você injetar depois, olha, meu sangue, eu ser isso ou aquilo. Não dá. Então, você tem que tentar desenvolver. E nós vamos ver qual é, que vocês todos já sabem, evidentemente. Mas levam isso para casa. O que é de vocês? Procuram conhecer, saber o que vocês são melhores. Aquilo que vocês forem melhores, invistam sem medo, porque vocês ficam ricos. Lula virou presidente da República. É, ele usou o que ele tinha de melhor. Não é verdade. Enfim, aqui está falando de gerenciamento de marca, como é que funciona. Aí eu... Bom, vocês já sabem a diferença. Acho que essa moça está com calor, nessa altura aqui, mas ela vai ganhar pizza também. Mas, enfim, aí eu trouxe uns pontos, uns pontos que é importante a pessoa ter e investir. Mas, claro, que tem muito mais do que isso. E trouxe aquilo que é bom não fazer. Porque, senão, eu venho aqui dizer que vocês têm um problema, que tem que solucionar, que só 7% não resolve, mas não dá uma solução. Aí não... Bom, enfim. Aqui, olha. O que o advogado deve exteriorizar na sua marca pessoal? O que para o advogado é crucial? É um ativo crucial que chama isso. Você está colando. Eu estou vendo o negócio aí. Só quem fala. Vamos ver se é isso mesmo. Olha! Mas também essa mulher está com... Ela é da sua loja, essa roupa que está é bonita, não é? Só tem uma filha, não é? E você está vendo o básico para você. Bom, enfim. Credibilidade, credibilidade, credibilidade. Por que tem que ter tanta credibilidade? Isso aí. Nós precisamos de alguém que vai resolver o nosso problema. Eu ia botar um casaquinho nessa moça, porque ela está muito... Mas, enfim. Tinha um casaco lá. Vamos lá. Aqui. Vamos, então, a algumas dicas. Cuidar da aparência. Esse cuidar da aparência está no tom. Você é um advogado. Advogado é a terceira profissão de maior credibilidade que existe. Qual é a primeira? Alguém sabe? Não. Não. Não vi, desculpa. Você, hein? Banqueiro. Não. Não. De maior credibilidade. Que as pessoas têm uma imagem muito positiva. O advogado é o terceiro. Olha que interessante. Boa. Não, vocês sabem o que é. Gente, vocês vão se dar conta com... Eu também conto no nome. O bombeiro. Interessante, não é? Porque o bombeiro faz aquele... Corre risco a vida dele para salvar os outros. É muito bacana. Eu falei, gente, como é que eu nunca pensei nisso? Mas é muito legal. Tanto que eles até têm um salário razoávelzinho, bem bonzinho. Tem, tem. Estou falando assim, com relação a outros no Brasil. Então, é o bombeiro... Bombeiro. Bombeiro é aquele do fogo, não é? É o bombeiro, depois o médico. Médico, depois você. E o médico salva vidas. Agora vê. E vocês também salvam vidas. É verdade. Então, olha que interessante o tanto que é sério que vocês têm nas mãos. Então, assim, eu acho, assim, altamente nobre. Muito nobre. Então, cuide da aparência em todos os aspectos. Alguém quer fazer alguma pergunta de cuidar da aparência? Então, no final, vocês vão ver, tá? Esteja atento. Esteja adequado às suas circunstâncias, tá? Por favor, se vistam adequado às circunstâncias. Porque às vezes você está... Ah, mas outro dia eu encontrei com uma menina, ela trabalha em uma imobiliária grande aqui. E ela estava com uma roupa muito linda, mas não estava bom. O negócio estava muito curto lá. Aí ela disse... Ah, comprei na Lafayette. Eu falei, o que eu tenho com isso? Você comprou na Lafayette? Está ruim. Ela é minha amiga. Está ruim. Os teus clientes vão ver outra coisa em você. Então, nós mulheres... Eu não queria que tivesse nenhum homem aqui para eu comentar isso, mas é verdade. Nós, mulheres, erramos mais. Por que nós erramos mais? Porque nós temos mais opções, tá? Não fiquem empolgados, não. Porque é porque nós temos muitas opções. É, a gente erra. A gente calça... A gente tem saia midi, curta. Ela vai vestida para... E um excesso de outras coisas. Enfim, cada um tem uma personalidade. Você se afina com algo. Daí você vai comprando aquilo. A pessoa que está te vendendo, ela não está preocupada se você vai causar uma boa imagem ou não. Tanto que, atualmente, as boas lojas, elas têm consultores de imagem. Claro que eles não deixam de querer vender, mas eles vendem melhor, porque o cliente volta. Não é, doutor Ulisses? Se você vende errado... Olha, eu já cometi isso alguns anos atrás, alguns muitos anos, de comprar um monte, um monte assim. Aí a menina se tornou minha amiga, de tanto que eu comprava. Aí eu voltei lá para comprar outro monte. Ela disse, não, deixa metade aí. Assim. Estou falando dela até hoje. Ela disse, não, não, não. Depois você não vai usar isso tudo, leva metade. Depois você vem aqui, mês que vem, compra mais um pouco. Pô, isso é muito difícil. Então, assim, a gente, às vezes, tem umas compulsões, todos nós temos. Não são as mulheres, não, viu, gente? Tem homem compulsivo. Eu tenho clientes compulsivos que eu tenho problemas de guarda-roupa. Não consigo, porque tem coisa demais. Então, só para não aliviar, tá? Para vocês não empolgar demais. Certo? Aí nós estamos falando aqui de imagem, de marca, de imagem. Uma das coisas extremamente importantes para o advogado e para o médico é a pontualidade. Extremamente importante. Nos Estados Unidos... Não, não é isso, não. É outra coisa que eu falava. É outra coisa. Já vou falar daqui um pouquinho. Estar presente. Isso, o advogado sabe muito disso. Quando você está conversando, estar com o teu cliente atento que está... Porque todo mundo tem família. Todo mundo tem briga em casa. Como não tem umas briguinhas de vez em quando? A não ser que vocês não são da terra, porque lá em casa tem. Então, assim, às vezes tem confusão. Ou você dorme mal, você tem uma insônia, ou você bate carro, um monte de coisa. Enfim, ou você mora no Brasil, que a gente não sabe... Que anoitece, não sabe se amanhece. De vez em quando o bicho pega. Então, assim, procurar se abstrair de tudo. Quando você está com alguém, procurar estar inteiro com aquela pessoa. Não tem nada mais sedutor. Tanto na vida afetiva, na conquista, quanto na vida profissional. Acredite no que eu estou falando. Isso é muito envolvente. Eu me lembro até hoje, faz muitos anos, quando eu fiz meu pré-natal, a minha obstetra me olhava assim, dentro do meu olho. Pois é, o que essa mulher tem que ela me olha tanto? Pensei que ela está olhando uma coisa em mim que achasse que eu tivesse hepatite, que o olho... Porque tem gente que aí pode... Ela olhava dentro dos meus olhos. Só que ela olhou dentro dos meus olhos por nove meses. E depois ela se tornou a mulher mais famosa do Brasil, que ela... Não é nem de proveito, não. Reprodução lá. Bom, enfim. A mulher, ela sabia fazer. Ela fazia com amor. Por que ela fazia isso? Ela buscava um investimento mais óbvio, que não é um investimento de você... Vou contratar uma agência para fazer uma marca legal. Isso também é bom. Vou dizer daqui um pouco. Um exemplo para vocês. Rapor. Todo mundo sabe o que é rapor aqui. É aquela linguagem não falada, não verbal, onde você procura uma interação com a pessoa. Se você fizer isso, você ganha muito. A gente esquece demais de fazer isso. Lembre-se. Por favor, porque a pessoa... Observe os casais que estão nos restaurantes, que estão em um clima de envolvimento, ou que estão bem. Eles conversam assim. Eles têm a mesma posição do braço. Por quê? Porque eles estão sintonizados. Então, não esqueçam desse detalhe. Agora vem a parte mais ruim. Seis pecados contra a sua imagem pessoal. Não quero esquecer de falar um dado para vocês. Eu tinha falado do arrogante, e aí aparece ele, como um ponto. Lembra o que eu falei? Naquela situação da... Bom, complacência. Dá para ler aí, gente? Dá? Complacência. Falta de ética é crucial. Descuido da imagem. Também é uma coisa bem... Todas essas aqui te levam para o fim. Para o resto. E, por último... Eu pulei isso aqui. Por último, a matitude. Matitude, eu diria assim. Olha, vou fazer um exemplo rápido. Quantas lojas vocês já conheceram, empresas, que a empresa é X, daqui a pouco você passa lá e fala, não há. Acho que o cara vendeu. Ou então, sob nova direção. Não vai bem a pessoa. Ou desfaz, enfim. E a pessoa, quando ela não tem uma boa reputação, não tem como escrever aqui. Sob nova direção. Eu não tenho como botar outra direção. Porque se eu tive uma postura ruim, uma postura, uma conduta que não foi legal, tratava meus clientes chegando atrasado, não retornava contento, etc. Não adianta você querer... Porque você está queimadão. Queimadão. É porque é verdade. Você vai demorar muito. É melhor mudar para outra cidade. É verdade. Esse negócio é incrível. Como gruda. Por que é que gruda? Vocês vão saber. Por que vocês são tão importantes? Tudo isso. O que fazer, o que não fazer. Por que fazer tudo isso? Agora não falo mais. Quanto a pizza não chegar. Não é possível. Por que fazer isso tudo? E aquele que não paga? Está certo. Vai bem. Vai bem. Mas é meio assim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não se percam dessa linha. Não se percam. Ótimo. É fantástico isso aqui. Simplesmente por um motivo. Nada que você fizer, nada, vai ser tão importante quanto investir em você mesmo. Porque você é a sua melhor marca. Isso não é romântico. Você é a sua melhor marca. O jeito que você anda, que você fala, que você conversa, que você atende as pessoas, sua conduta, como você responde a um e-mail, como você atende um telefone. E lá vai. Tudo isso é a imagem da sua empresa. E você, a sua empresa é quem? É você. Observa uma coisa. Deixa eu só lembrá-los. Eu quero dar esse dado. Nos Estados Unidos, saiu uma pesquisa recente, eu não me lembro, acho que foi Newsweek, que eu gosto de ler aquilo, que eu acho o inglês mais fácil. Saiu uma pesquisa recente falando o seguinte, que o maior problema de demissão nas empresas, atualmente ainda, é o mau comportamento entre os colegas. E isso é... Não foi? Você leu isso também. Bom, outra coisa que eu queria lembrá-los, entre as... Bom, umas 10 até 15 marcas mais famosas que eu convivo, conheço, elas todas têm o nome da pessoa. Quando eu abri a minha empresa, eu tinha maior dificuldade de pôr o meu nome. Eu disse, ah, mas eu não quero isso. Porque a gente perde um pouco da liberdade. Mas olha aqui, olha. Começa em numeral. As grifes de moda, Rolex, Mercedes-Benz. Não, é uma lista infindável que é o nome da família. Ou o nome da pessoa, que é da família, evidentemente. E aí, em moda nem se fala, que é Prada, Chanel, barará. Você sabe disso. É o nome da pessoa. Por quê? A gente tem a sensação que eu estou falando com o Felipe. Eu quero falar com a pessoa. Então, você é ou não é a sua melhor marca? Cuide destas criaturas. Até entender, a gente demora, porque a gente, às vezes, por vários motivos, a gente não se dá isso. Mas invistam naquilo. Então, primeiro passo, procurem descobrir o que vocês são melhores. Depois que você descobrir o que você é melhor, você vai colocar isso de uma forma dentro do teu trabalho, evidentemente. E vai cuidar disso. Agora, não adianta eu cuidar só da roupa e de alguns itens. Tem que cuidar de tudo. Porque você é a sua melhor marca. Você tem que cuidar disso. Porque nada vai dar tanto resultado, nenhuma propaganda na Globo. Acho que ainda tem. Não adianta. Primeiro que é uma fortuna. E você vai construindo a tua marca dessa forma. Você vai, aos poucos, e vai se tornando uma marca legítima, séria, boa, com base. E que as pessoas querem. Eu tenho lugares que eu consumo, porque eu gosto das pessoas. Eu comecei gostando das pessoas que me atendiam. Hoje eu gosto da empresa. Então, nossa empresa é quem? É nós. Certo? O que vocês querem me perguntar sobre moda? Que eu tenho um assessor aqui. É porque eu queria falar isso. O que eu acho bem interessante. Não que moda não seja. Mas está muito na moda. E eu não queria deixar de falar. Alguma coisa que não entenderam? Gente. E eu não queria deixar de falar.